Olá pessoal, estou em frente aqui ao nosso escritório e tem uma boa notícia para vocês. Finalmente vai começar no dia 24 de abril, tá? As aulas da formação Master Trader Internacional desse ano de 2023. Só que já na próxima segunda, dia 17, vai ter uma live às 11 da manhã. Você procura o link abaixo, se inscreva, deixa teu e-mail, tá? Para você poder receber o link no seu e-mail, as lives vão ser às 11 da manhã. A primeira live vai ser sobre processo de vendas no comércio internacional, tá certo? Então você vai receber o acesso do Google Meet e receber um super desconto para participar do processo de mentoria. Agora eu vou lá para gravar o resto do conteúdo. Se inscreva, procure o link aqui abaixo ou na bio e eu vejo você na próxima segunda. Sucesso a todos! Sucesso a todos!